para fechar a sua participação. É muito frustração, né, com relação a essa colocação que foi feita pelo Guilherme da frustração, mas é em função de alguns garotos aí terem participado daqueles jogos amistosos do Remo, tinham uma certa rodagem, mas a base como um todo acabou não me engano, né, Gerson? É, eu considero que foi decepcionante, sim. Sem jogar uma carga muito grande também, porque a gente sabe que essa preparação dos garotos ainda é muito deficiente. E eu acho que esse jogo, o resultado foi normalíssimo aí, era o que, apesar de também vir o jogo, e acho que o Remo foi bem na maior parte do jogo, né, principalmente o final do primeiro tempo e grande parte do segundo, né. E, realmente, o começo do segundo, o Remo foi avassalador e acabou sofrendo aquele gol e tudo. Mas acho que o jogo decisivo realmente foi a estreia, né, como se imaginava. É aquela história, se veste o primeiro jogo, é outra história. Ou pelo menos se empata o Remo estava no páreo, porque ele ia decidir na última rodada, o segundo da chave. Mas não classificam todos os segundos. Na verdade, são 23 grupos, se classificam os 23 primeiros e os 9 segundos. Mas quem chegar a 3 ou 4 pontos tem grandes chances, né. De repente, o Remo se empata aquele jogo com o Taubaté e entra um jogo contra o São Francisco, né. Não, e o jogo de hoje também seria diferente, porque eu vi o Vasco e o São Francisco, eu acho que venceu por 3 a 2 e foi um sufoco. No final, quase tomou um empate do São Francisco. E esse segundo gol seria uma jogada errada ali, a bola do Remo e... A bola bate, ela não subiu tanto. Ronaldo, como é que o goleiro, você, como é que imagina um lance desse? Houve falha do... Eu acho que o Montinho ali influenciou mesmo, né. Dá pra perceber que ela bate antes, aí não engano. E outra vez o Remo perdeu. Dois pulso, né, no primeiro teve um jogo, o jogo de dois pulso e hoje mais um. Exatamente. Mas a gente pôde perceber o Rei jogando muito bem, o Jaime se movimentando bastante, né. Os dois destacados, né, apesar da... São jogadores que chamaram a atenção, né. Inclusive na transmissão. Os olheiros, é, na própria transmissão. Foram festado, exatamente. Esse é o perigo, porque agora eles poderão somar aqui os profissionais, né, Jássio. Agora, quarta-feira encerra a participação azulina, quinta-feira a garotada volta, e de repente o Sinomar pode pinçar... O Igor, o João, o Betinho, o Jaime, o Reis, tudo isso vai ser integrado. Não, o Betinho não foi, o Betinho tá... Não, o Betinho não, mas eu tô dizendo o Igor, o João, o Jaime, o Reis, né. Exatamente. Bom, e na próxima semana, na verdade, no dia 15, né, no domingo dia 15, teremos a Corrida de Ananindeua. E as inscrições já estão abertas. Vamos conferir na matéria. Será a segunda edição, em comemoração, ao aniversário de Ananindeua. As inscrições que começaram dia 4 de janeiro vão até o dia 12. Inscrição que tem caráter filantrópico. Nós colocamos um quilo de alimento para realmente dar essa intenção, essa conotação da questão social. Nós temos aqui no município de Ananindeua, além dos trabalhos da secretaria, nós temos alguns trabalhos sociais. E então esse material todo, ele vai ser revestido. E a gente quer fazer um evento para que essas pessoas que contribuíram, esses atletas que contribuíram, de repente eles possam estar fazendo parte desse momento grandioso, né, que é um momento social. A Corrida terá um percurso de 10 quilômetros pelas principais ruas de Ananindeua. E estarão disputando 15 categorias, sendo a melhor idade a mais concorrida. Aqui em Ananindeua, nós temos uma especificidade que é com a terceira idade. Então, por incrível que pareça, eu estou esperando um público muito grande da terceira idade. Mas também nós temos os cadeirantes, que aqui em Ananindeua nós temos alguns atletos que eu posso até citar, o Itaboreci, que é um grande atleta, corre, corrida de rua, e ele já está até inscrito. Nós temos também deficiente audiovisual. Também nós temos o Bruno, que também é um morador do município de Ananindeua, esteve recentemente na São Silvestre, vai estar correndo também aqui no município. Em todas as categorias, haverá premiação com medalhas, troféus e em dinheiro. Primeiro lugar, mil reais masculino e feminino, 600 reais o segundo e 300 reais o terceiro. E as várias categorias, o primeiro lugar, independente do horário de chegada, eles também vão ser premiados. É mais um evento esportivo que merece destaque também aqui no Bola da Torre. Tomazão, vamos sortear agora a camisa do Clube do Remo. Mandou um abraço para o Irimil, está lá em Fortaleza também, mandou um abraço, está abraçando todo mundo aqui, feliz retorno ao Ronaldo. O Paulo de 40 horas, final do telefone é o 13-04. Legal, leva a camisa do Remo. Obrigado, Tomazão, obrigado, Gerson. Ronaldo, obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo e volta ao nosso futebol. Muito sucesso e que você passe aí para essa torcida do Paysandu a esperança, o alento que ela está precisando, né, Ronaldo? A confiança que você pode transmitir aí para o torcedor nessa sua mensagem final. Obrigado a vocês e passar para a torcida que a chama do nosso sonho em acesso à Série C, a conquista do Campeonato do Paraná, continua cedo. Tem que fazer uma boa campanha porque o vizinho dele é o Bruno Vieira. Será que vai buzinar muito? Ah, é? É, esse é o grande objetivo do torcedor do Paysandu, né? É o Paysandu conseguir voltar à segunda divisão do futebol brasileiro. São cinco anos na Série C. A volta. Retornar à Série B já é um grande passo para reconquistar esse mercado, né, Ronaldo? É isso mesmo. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando. A gente não tem por que desistir, né? O Paysandu é muito grande para desistir de uma competição. Vamos continuar tentando. Muito bem, obrigado a você que nos acompanhou até agora. Uma abençoada semana para todos nós e até o próximo domingo. A bola vai rolar, vai começar o campeonato para esse. Estaremos aqui com o Bola na Torre. Tchau, pessoal. Bola na Torre. Oferecimento. Gold. Mais diversão. Beba com moderação. Sky. HBTV é isso. Seta. Fruto Guaraná. Sabor sem igual. Ipão Yamada. Completa sua vida. Unimed Belém. O melhor plano de saúde a viver. O segundo melhor é Unimed. Tim. Você sem fronteiras. Norte Caminhões. Forte no Pará e Amapá. É como a Norte Caminhões. Tudo Casa. O casamento perfeito entre você e a sua casa. Exa Mas. Uma grande faculdade. Um grande futuro. Trigolino. O creme cracker do barulho. LG é na linha amada. Completa em tecnologia até dez vezes sem juros. Desenvolitor LG. LCD vinte e duas polegadas HBTV. Só dez e setenta e nove e noventa. LG LCD trinta e duas polegadas HBTV. Só dez e cem vinte e nove e noventa. LG LCD.